Hey! Hey Detetives e Ninja! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, gente, eu estou aqui com o Noni Noni. Por que Noni? Eu quero dizer que ele colocou Noni Noni. Eu prefiro chamar ele de Noni do que de Noni. Porque Noni é ninguém. É nenhum. É nenhum. Então eu prefiro Noni. E hoje, gente, vamos aqui mostrar minha casa aqui no Survival. O servidor Radicore lançou ontem. E eu estou fazendo dois meses aqui no servidor. O servidor Survival lançou ontem, dia 3. Hoje é dia 4. Eu comecei a jogar dia 3 de agosto de 2020. E eu estou fazendo dois meses no servidor LostCraft. E olha que minha casa está diferente, gente. Olha isso que eu fiz aqui. Eu fiz uma plantação aqui embaixo. Fiz uma casa de vidro. Eu mudei aqui tudo desde o último vídeo. Faz um mês que eu estou sem gravar. Então eu mudei aqui tudo. Tirei as portas. Olha isso aqui. Eu gostei demais. Está muito lindo, gente. Eu gostei de fazer porque agora tem um lugar de vidro. E tem um lugar de madeira, tem um lugar de pedra. Agora vamos lá para baixo. Eu quero mostrar lá embaixo. Eu também quero mostrar a casa do Noni. Olha o Noni. Salve, Noni. Ah, eu escrevi errado. Olha o que eu estou fazendo aqui embaixo. Eu estou colocando tijolo. Aqui tem que fazer com pedregulho. O Noni. Salve. E aqui tem meus bambus. Tem os cacto. Aqui está muito lindo. Aqui minha torneira que eu fiz também. Aqui tem o tijolo. É isso, gente. Aqui embaixo. Esse lado, eu fiz esse lado aqui primeiro. Além de eu mostrar o outro lado primeiro, eu fiz esse lado aqui primeiro. Por isso, está todo errado. Está vendo que aqui o chão está um pouco alto. Então eu vou quebrar isso aqui o chão todo. Eu posso até deixar o teto. Mas o chão eu vou quebrar todo para fazer mais baixo. Porque o chão está errado. É erradão. Erradão. E ainda falta fazer essa parede aqui. Cobrir com tijolo. Tijolo, bloco de tijolo. Esse aqui é o Noni. Vou fazer de pinguim. Olha como é. Que fofa. Essa skin do Noni. E eu estou aqui com... Você quis ouvir quê? Eu não ouvi. Eu não ouvi não, Noni. Eu sou meio cego, gente. Desculpa. E essa aqui é a casa. Aqui em cima também teve atualização. Que isso aqui já teve. Desde a época. Aqui eu coloquei tijolo do Nether. Mas é tijolo do Nether. E aqui pedra do Nether. Aqui ó. Aqui também tinha pedra do Nether. Igual está lá em cima no teto. Mas... Só que eu quebrei tudo. Porque tinha uma plantação aqui. Daqueles bagulhos lá embaixo. Como é o nome dos bagulhos? Eu não sei. É aquela plantação lá. Ali. 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 Que tem no vídeo. Vai mostrar o que... Vai mostrar o que no vídeo. Nossa. Casa. Porque a casa do Noni também merece um vídeo. E esse daqui. É. E aqui eu encerrei, gente. Eu não vou construir mais pra cima. Eu vou fazer até um telhado de... De escada. Pra encerrar. Entendeu? Porque eu não vou construir mais pra cima. Então não vai ter mais atualização. Só vai ter mais... É. O telhado. Não sei porque isso aqui tá voando. Ah. Tinha uma árvore aqui. Tinha duas árvores. Agora tão voando. Eu quebrei aqui. Retirei as terras. E eu ainda vou fazer... Como aqui. Como vocês já viram aqui. Tem do Nether. Tem os tijolos do Nether. Aqui tem da neve. Com um pouco de folha. Aqui em cima tem um de folha. Aqui tem de terra. Lá embaixo também de terra. Aqui areia. Aqui madeira. Aqui também madeira. Ali vidro. Ali uma laje com... Com madeira. E... Isso. E esses daqui são os vidros. Aqui tá laranja. O outro tá azul. Ali tá laranja. E ali tá azul. O que eu fiz ó. Você vai ver. Azul. Laranja. Azul. Laranja. Azul. Laranja. Azul. Dá pra entender um pouco né. O que eu quis fazer. Mentira. Se infectar de uma forma bem dinâmica. Ué. Quebraram aqui ó. Quebraram aqui nosso poço. Meu Deus do céu. Sai de mim. Aqui tem a proteção de trigo ó. Aqui. Isso daqui foi o Noni que construiu gente. Isso aqui ó. Tem... Aqueles tijolos do Nether lá que tamo lá em cima. Ó. Esses daqui foi tudo Noni que construiu. Isso aqui. Esses... Essas bancadas que tem aqui. Foi tudo Noni que construiu. Não fui eu. Valeu. Muito obrigado Noni por ter ajudado. É... A fazer isso. Eu acho que ficou muito legal. Eu gostei. Até porque eu não... Eu não retirei do que eu gostei. Então eu vou deixar assim. Ah que parece um Y. Aqui é exatamente um Y. Y da Xuxa. Eu tô com até golfone aqui. Ah. Eu tô com fome. Ah. Falta 48 pra pinhata. Tem que ter bastante voto. Então eu vou mostrar a pinhata também. Deixa eu... Alcançar o número de meta de voto. É aqui eu construí porque teve um dia ó. Gente. Esse servidor sempre é muito bom. Sempre tá dando coisa pra gente. Sempre tá... É... Dando fly. Então ó. Aqui ó. Eu fiz com fly isso aqui. Essas pedras do Nether. Do Nether. Fiz tudo com fly. Com voar. Agora a gente não pode porque né. Teve nenhuma promoção. Aí daqui a pouco eu caio. Porque eu não posso voar. Do nada parece isso. Como assim eu tô voando. E também ó. Pentei a coleira do meu cachorro. Pra ciano. E do meu gato. Agora eu tenho um gato também. Do meu gato. E eu tenho um cachorro também. E eu organizei os baús. É... Eu fiz vizinho. É... Os Dejom. Ali a casa do Dejom. Eu devia chamar ele né. Pra gente já refazer nossa casa já. Vou tentar ajudar nele a refazer a casa. Eu ajudei ele. E o outro morador aqui. Que se chama Lala. Que quebrou aqui gente. Ai meu Deus do céu. Sai diabo. Que tá de noite. E essa casa aqui era do Lala. Mas só que né. Ele foi embora. E deixou isso aqui. Tudo aqui. É... Provavelmente como eu tô compartilhando essa casa. O outro vizinho que chegou depois. Provavelmente pegou né. Claro que eu não ia aproveitar pra ter um buraco aqui. Ó eu venho e tenho um ovo. Saca aqui. Meu Deus. Meu Deus. Não acredito que eu consegui. Não acredito que eu consegui. Então eu peguei essa casa aqui pra mim. Será que ainda tá com meu nome? Cadê aquele esqueleto? Meu Deus do céu. Tem aqui. Ele tá ali. Nem vai dar pra me mostrar a casa. Ali era a casa do nosso antigo vizinho. Mas ele saiu. E do Dejão é no final. É bem ali a casa dele. Ó ali. A casa inicial. A gente vai trocar os blocos. E ali gente. Aqui eu também. Eu peguei esse terreno também. Pra mim. E comecei a construir. Comecei a construir gelo aqui. Eu ia fazer uma casa de gelo. Mas lá embaixo já sei de grama. Aquele de grama. E aqui em cima de gelo. Agora eu vou mostrar a casa do Noni. Ele seria de gelo. Olha ali. Sobrou até um. Um bloco pra dizer história. Pra nós. Pra lembrar. Tanto que eu fiz. Aí eu quebrei. Eu. É. Meu irmão comprou. É. Um livro de siktosh. De toque suave. Então eu gastei. Usei uma picareta. Então é isso. A maioria da coleção. Noni. Vamos mostrar. Tua casa agora. Ah. Eu também consegui. É. Mudar a cor do. Do clã. Do nome do clã. Eu consegui mudar a cor do nome do clã. E. E o formato. É. Então. O nome do. É. O tag. Não. O nome do clã. É detetive. Já a tag. Que aparece ali. É. Noobes. Só tem eu. Meu irmão e o noni. Então. Os outros. Desistiram. Saíram. Eu não sei. Se eu tenho um vídeo disso. Eu. Criando o clã. Eu acho. Com certeza eu tenho. Eu tenho que enviar esses. Primeiro. Então. Esse daqui. É o quintal do noni. Gente. Eu gostei muito demais. O noni é incrível. Ele fez um celeiro. Muito bonito. Será que eu posso entrar? Eu posso. Ó. Tem um ovo ali de galinha. Esse daqui é o celeiro do noni. Eu gostei demais gente. Eu queria ter fly para mostrar. Eu traquei o ovo. Mas não foi. Muito lindo aqui. Tem ovelha. Não sei como é que ele conseguiu. O noni depois. Vamos falar aí. Como você conseguiu trazer a ovelha. Já que perto não tem. Tem uma ovelha ali. Tem as galinhas. Tem mais o que aqui? Ah. Tem outra ovelha. Tem uma ovelha preta e branca. Ele subiu aqui. Ele quer me mostrar as abelhas. Porque eu não sei de onde ele arrumou essa abelha. Olha aqui. As invitações dele. Cadê a abelha noni? Tá na acumélia. Cadê a acumélia? Ah. Isso aqui é acumélia? Será que eu vou dar um tapa que sai correndo e ele vai vir? É. Ainda é melhor não. Senão o noni não vai pirar. Eu também queria ter uma abelha. Abelha legal de ter. Então esse aqui é o celeiro do noni. Vamos mostrar a casa dele. Ai misericórdia. Ela ataca. A gente sabe que ela ataca noni. Que tipo. Ela vai. E o ovelha. A ovelha quer fugir aqui. Vai. Vamos noni. Vamos. Vamos. Esse aqui é o quintal do noni. Noni. Olha a caverna do urso. Onde está a caverna do urso? Vai mostrando noni. Vai mostrando tudo que eu tenho que mostrar. Isso aí. Não deu para gravar antes. Ah. Caverna do urso. Noni. Noni. Ah. Eu nomeei meu urso. Para. Para. Como é que é o meu nome do urso? Para glária. Para granha. Glária. Glária. Nem sei. Eu faço isso. Mas eu nem sei. Isso aqui é o que noni? Para granha. Eu tenho uma nome inteira. Eu vou dar nesse urso do noni. Vou nomear de galaxe. Esse aqui é o gru do noni. Olha que lindo. Aqui em cima. Eu acho que eu já mostrei um vídeo. Os cachorros do noni. Olha. Tem uma com coleira azul. O que foi que o noni está rodeando gente. Vou mostrar logo dentro de casa. Que o bagulho aqui é louco. Cadê? Eu estou esperando a pinhata. Quando a pinhata vir. Eu vou lá. Essa daqui é a casa do noni. O noni mudou. Fez alguma televisão. Está bem bonito aqui. Bem confortável. Bem visualmente lindo assim. Que eu estou me sentindo assim. Me sentindo confortável na casa do noni. Entendeu? Ele fez aqui o sofá. Fez a mesa. Fez tudo. Fez os armários. Fez. É. Tem um. Um tocador de disco. Ah. Ele colocou os quadros. Aqui é machado. Aqui é. Carvão. Tocha. É. Ali são armários. É. Daqui é. É. Neve. Neve. Daqui é. Pedra. Era para ser pedra. A menina está arrumando. Aqui é a madeira. Tem duas forneiras ali. Aqui é o quarto do noni. Essa daqui é o. Como é que é a cozinha? É. Aqui é a cozinha. Eu não sei também o que é. Esse daqui. É o meu lugar favorito. Que é o banheiro. Ali tem água ali em cima gente. Só que quando eu aperto o botão. Não vai. Eu queria ver caindo a água. Aqui é a torneira. Que é uma chave. E o. É a pia. Aqui é. Aqui é a privada. O vaso sanitário. Ah. Deixa eu até cagar aqui gente. Me desculpa. Me desculpa aqui. Calma. Eu tenho que ir no meu celular. Aí sim. Agora sim. Agora eu estou certo. Que isso. Ali tem uma folha. Da descarga. Bip. Vum. 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 Entupiu aqui o banheiro. Aqui do noni. Aqui ó. É. Ficou muito a fumizar. Ó. Estão voltando no servidor. Falta. Falta um voto. Para a gente conseguir a pinhada né. Meu Deus noni. Remove isso. E esse daqui. É a sala de estado noni. Esse daqui é confeito de laje. Então não dá para colocar muita coisa em cima. Por isso ele colocou isso aqui. Tem lá para colocar. E a cadeira de neve. É tipo um sofá. Por que o noni está rindo gente. Será que. O noni está rindo. Está sentado aqui noni. Valeu. Está de boa. Ele me olha. Ele me olha. F5. Se não. Como é que. Ah. Com shift. Os bonecos de neve morreram. Os bonecos de neve morreram. Os bonecos de neve morreram. Ah. Eu também. Matei. Matei um. Porque. Invadiu. Minha casa. Desculpa. Eu só matei um gente. Que estava invadindo minha casa. Desculpa. Aqui tinha uma apresentação de cacto. Que eu iria fazer. Mas eu não fiz. Eu desisti. Desculpa noni. Tem alguma coisa para mostrar. E tem nossas cavernas. Eu estou esperando a pinhata. Cadê a pinhata gente. Volta. Eu vou ter que voltar. Para ativar essa pinhata. Eu já mostrei aqui. Não sei. Não sei. Se volta no servidor. Já mostrei. Ah. Vamos mostrar a nossa ponte. Mãe. Quebraram. Aqui. A ponte. Eu vi alguma coisa ali gente. Misericórdia. Aqui. Quebraram aqui. Como é que é o bagulho que tinha aqui. Que eu gostei demais. Eu coloquei até umas luzes. Do nether. Mas quebraram. Então. A meta. Ah. Vamos. Para o spawn. Por isso. Que devia proteger. Vamos para o spawn noni. Spawn noni. Vamos matar a pinhata. Eu andei. Vem na hora. Que me teletapotei. Que teletapotei. Que teletapotei. Matar aqui. Pinhata. Quando a meta de volta. Do servidor é alcançada. Aparece uma pinhata. Então. Uma lhama. Uma lhama. E você precisa matar. É. Bater nela. Até ela morrer. Olha lá. Tá com quarenta. Quarenta. Me avisando. Olha. Tô sentado. Esperto. Que ela faz isso. Com nós. Que ela faz isso. Cadê? Cadê? Tá voando a bicho. Vai. Vem. Vem. A pinhata foi destruída. Obrigado por participar. Eu tenho. 150 bloco de proteção. Drop de spawn. Com siktosh. Ativado por. 30 minutos. Eita. E agora. O que a gente faz? Tá todo mundo com siktosh? Ué. Por que esse povo tá aqui gente? Vem embora. Deixa eu ver. Eu não ganhei nada. Não ganhei nada. Mas geralmente ganho. Eu também. Mas a gente. Vem embora. Ah. O Noni não tá aqui não. Vamos Noni. Ah. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei couro e ferro. Ah. Eu ganhei também. Ah. Sai de mim. Deixa eu só com a batata. A nossa ponte aqui. O Noni inventou de fazer uma ponte. Então nós fizemos. Ele construiu. As escadas. E eu fiz aqui. Eu coloquei as escadas. na cerca. E a toche. Fiz isso aqui. A ponte na passageira. E ele também. Ficou fazer um lago. Mas o lago né. Congelado. Ah. Quebraram até ali. Oh gente. Eu não quero ali não. Cadê? Quebrou aqui. Um dois. É um dois. Um dois. Um dois. Ah. Por que tá quebrando aí? Ah. Por que tá quebrando aí? Mas aqui. Aqui não vai. Ah. Tem que quebrar mais aqui. Então. Quebra. E agora tá igual. Quebrou aqui também. Ué. Deixa eu quebrar então. Tá. Tá ficando errado aqui. Desculpa. Eu não vou mexer mais. Não vou mexer mais. Então gente. É isso. Eu também quero fazer uma aventura. Embaixo d'água. Quem quiser. É só você entrar no servidor aí. No servidor aqui. E eu vou encerrar o vídeo por aqui né. Porque né. Bagulho é louco. Cadê? Deixa eu buscar mais coisas. Cadê o... O nome. Essa aqui é a nossa floresta. O meu quintal aqui. Eu vou construir uma casa de gelo. Eu vou colocar vidro ali. Vidro ali. Isso aqui tudo nessa área. Menos aqui onde tá essa plantação. Eu vou fazendo isso. Gradativamente. Eu vou ficar aqui. E pego uma cenoura. Eu ganhei. Fez ferro. Fez ferro. O que aconteceu gente? A gente ganhou. Eu queria... Eu queria o... Fly né. Pra terminar. Eu vou dar um pause aqui gente. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Então gente. Eu queria agradecer. Ao Dejom. Pelo um pack de... Dois packs de diamante. E a elitros. Eu tenho elitros. Eu não quero mostrar minha elitros agora. Ué. Que que é essa parte aqui? Oi. Galaxi. 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 Eu não quero mostrar minha elitros agora. Tô gravando. Olha que lindo. Ele de terno. Meu filho de terno. Vou colocar. Ah. Também queria agradecer o Galaxi. Pela tag. Ele me deu caixa. Que é aquele... Que aparece embaixo do cones. Ele me deu... 300 de caixa. Pra mim comprar... É... A tag. Que é... Eu comprei a tag viciado. Então no meu nome aparece a tag viciado. É... É só você digitar barra shop. Eu acho. É. E clicar aqui ó. Tags. Eu queria a tag... Ah. Cliquei aqui em tag masculina. E eu queria... Eu queria a... A tag lixo. Que eu sou um lixo. Mas sim né. Não posso ter. Porque ele me deu. Então ele escolheu. Agora eu quero nomear o... O urso. Que eu disse que eu ia nomear. Vou nomear o... Nomear o... Nomear o... Urso do Nonio. Lá no bagulho. Desculpa a noite por ler. Olá. Ah. Tem que colocar na bigorna. Então deixa eu ir em casa. E eu vou fazer meu castelo ali de... De... De gelo. Para vocês verem que eu estou trabalhando muito. Realmente. Passem o mouse para descobrir a palavra digitada. Tom... Ah. Não deu. Tomada. Eu e o Nonio buscamos muita areia ontem. Cadê a areia gente? Aqui. Os vidros que eu preciso. Muito vidro. Consegui setpack. Também aqui. Eu vou colocar. Custo do encontramento. 1 de neve. Então. Vou colocar. Galaxy. LD. Agora eu posso usar. Lá no urso do Nonio. Especial. Ao Galaxy. Aqui. Galaxy. Que ser. Eu vou me chamar o Nonio. Aqui. Não foi disso. Desculpa. Coloquei no seu urso mesmo. Porque o meu já tinha nome. Então coloquei no urso do Nonio aqui. Ele queria um moncego. Ah. Eu também tenho meu pet. Pet Cow. Que é uma aranha. Porque. Eu não sei. Eu acho que para ter outro pet. Eu preciso retirar essa aranha. Parece que eu só posso ter um pet. Eu já tentei ter dois. Mas eu acho que eu só posso ter um. Tchau. Tchau amiga. E. Eu odeio aranha. Mas eu estou com aranha. Então. Por isso que eu quero trocar. Sai a bicha. Vindo. Sai fora. Cadê o nome gente? Ah. Eu queria mostrar. Eu já mostrei a ponte. Para você conseguir. É. Pet. Você precisa. Matar os animais. É. O que você quer. Com. O laço. Com a corda. Com esse. Laço. Aqui. Você precisa matar. Com a corda. Só da laçada. Então. Se você matando. Você já ganha. O seu pet. O seu pet. O seu pet. Mas eu queria. Retirar agora. Na próxima. Eu vou retirar. Gente. Eu também queria mostrar. O castelo aqui. Do nome. Eu também. O que. O que ele fez aqui. O que o nome. Está fazendo. Está quebrando tudo. Olha o tamanho disso. O que o nome. Está construindo. E o Dejons. Ajudou. Também. Olha o tamanho disso. Isso. Você é louco. Não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha isso. Não tinha nada disso. Só tinha. As da beirada aqui. Essas daqui. Mas não tinha. Essa do meio. Essas pontes. Ah. Aqui a subida. Aperta. É. Pressiona o espaço. Sobe. Meu Deus do céu. Shoot. A aranha não pôde vir até você. Triste para a carreira dela. Olha. Olha o que ele fez. Ele fez uma porta. E ali tem bem uma vila. Ok. E aqui é o nosso castelo aqui. Cheio de animais. Foi eu que prontei essas árvores. Tão grandes. Eu saí prontando árvores. Em muito lugar aqui. Aqui. Tem mais uma aqui. Que não cresceu ainda. É o bagulho a doido. Então esse é o castelo. Então é isso gente. Já sabe o que eu vou fazer. Né. Eu vou fazer ali. Mais um vidro. Uma casa de vidro. Aqui. Nessa área aqui. Que agora eu protegi de novo. Mas eu protegi esse quadrado todo. Eu vou fazer aqui. O tanto vai ser. Bem ali. Em cima eu vou fazer o telhado. E lá embaixo. Eu vou consertar. Consertar. Pra. Terminar de. Refazer né. E consertar a parede. Logo depois. Eu já vou tentar. Proteger aqui. Eu também queria agradecer ao Dandan. Dandan é um dos donos. Tentar proteger aqui. Porque né. Já quebraram o bagulho aqui. E teve uma vez que explodiu aqui. Então eu vou tentar proteger aqui. E aqui ó. Tá protegido. Eu tenho até um. Portal do nerd ali gente. Vai lá. Vai lá. Aí eu vou proteger mais aqui. Né. Só que tipo a nossa base. Nessa casa do Lala. Que é a nossa base aqui. Nessa equipe. E eu vou tentar proteger também. Então esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que eu dê pausa em vez de apertar F5. Até o próximo vídeo. Tchau.